Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, para uma feira. Hoje a gente vai continuar aprendendo, fazendo sequência aqui em nossas aulas de pesquisa da noite. Uma aula de linguagem. Deixa eu mostrar para vocês a apresentação dessa parede. Hoje a gente vai falar sobre o tema, como está a aula. Então, com essa aula de hoje, vocês vão ver aqui algumas lindas brasileiras. Vamos explorar um pouco mais desse assunto durante a aula. Com essa aula, ao final, eu espero que vocês tenham aprendido para identificar a função social dos textos aqui, que fazem parte do nosso cotidiano, que ficam na vida social, tá? Que vocês também consigam aprendê-la, atualizar informações nos diferentes textos. Também consigam relacionar os alunos com outros artigos inscritos. E, também, aprendam a identificar e a contextualizar o que é essa modalidade artística. Certo? Para começar essa aula, eu quero mostrar para vocês essa história, é desse livro, Dois Chapeuzinhos e Vídeos. Essa é uma diretura também. Lembra que, na aula passada, a gente ia ouvir fazer um pouco sobre diretura, que é uma revista de uma história original, acrescentando elementos novos, dando ali uma outra versão para aquela história, mas mantendo algumas características principais, pontuais, da obra original. E, na aula passada, eu vou deixar você aí, curioso, para descobrir tudo que está nessa história. Aqui, eu só vou ler um pouquinho dessa história, junto com vocês, tá certo? Vou deixar você aí, com curiosidade, para continuar a ler em casa, e pesquisar para encontrar o livro e ler em casa. Completo. Então, agora, eu vou te parar a televisão, para que eu possa mostrar esse livro mais intenso para vocês. Amor? Olha, Dois Chapeuzinhos e Vídeos. Será que é Dois Chapeuzinhos daquela história, do Chapeuzinho e Vídeos, que tinha uma criança, que tinha uma menina, que estava com o Vídeo e com o outro? Ou será que tem um outro Chapeuzinho de outra história, que veio parar nessa eleitoria? Vamos descobrir juntos? Quem escreveu foi Ronaldo Tumã e foi ele. E aqui, Cris, a gente vê que é um e-mail. Na verdade, esse livro mostra alguns personagens trocando e-mails, trocando consequências. que é um e-mail, mas com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo. Então, vamos ver esse primeiro livro, que está com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo. O que mais chamou minha consciência foi que nós dois, não, numa cabeça, a mesma cor, e com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo. E eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Queria muito prazer e muito romper com o Vídeo que foi o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo e com o Vídeo. também usa um gorro na cabeça que é vermelho, um chapéu que é vermelho também, é a característica incomum entre esses dois personagens, mas eles são de histórias diferentes. A gente acha que o livro mesmo está em um conto infantil e o Sassu Pererê é personagem de uma lenda. E assim durante a aula a gente vai ver um pouco mais sobre as lendas brasileiras. Então deixa eu voltar para a apresentação, para a gente poder ver com vocês esses aspectos das lendas brasileiras. Então, o primeiro aspecto que a gente vê em comum entre as lendas e os contos são a transmissão do cenário da natureza presente na sua história. Então a gente vai ver aqui na sua história, a princesa e o Sassu, vai ver a natureza, a princesa animal, no rio, na floresta, na história branca de neve. A gente também vai ver o cenário da floresta, que é lá onde ela encontra o Sassu Pererê, lá onde o Cristo também encontra ela. E a gente vai ver uma lenda do Sassu Pererê, que é o Sassu Pererê, que é um personagem que ele também está ali envolto pela floresta. Ele faz algumas brincadeiras que estão envolvidas com esse cenário da natureza. Então a gente vai ver a natureza, que é um personagem que é esportivo, na história João e Maria, na história da vela da minha filha. A natureza, a natureza, ela vai estar sempre fazendo parte desse imaginário do Sassu Pererê. E aqui no Brasil, é um cenário de histórias que são passadas de um geração para a outra. da avó que passa para a filha, que depois vai passar no seu filho, o médico. E aí vai passando, ó, de geração em geração. A lenda do Sassu Pererê, a marca, o rio, ela vai ser finada em uma das lindas brasileiras, que vai descartar aí a curiosidade e a vontade de conhecer mais. A gente vai ver ainda como a linda da Iara, que acontece no rio. A lenda do Bosto de Rosa, que também tem ali como cenário de rio, mamãe, floresta. E aí, a gente vai ver diversos, diversos personagens do folclore nesse contexto. Agora, eu quero mostrar para vocês, falar um pouco sobre a origem da linda vida do livro. Vejam aqui essa imagem que mostra para a gente alguns personagens de linda vida do livro. Vocês conhecem algum deles? Olha, esse aqui, de volta dele, é um Sassu Pererê. A gente vai ver aqui, ó, a Iara, que é uma sereia. Vai ver o Curufira e a Caetora. Todos eles são personagens do folclore brasileiro. As lindas do folclore brasileiro são mitos. Mitos que trazem personagens que nascem da imaginação, das pessoas da imaginação do povo brasileiro. Que vem contando aí que é uma história mistológica que são passadas aí de uma geração para outros. A maioria dessas lindas, elas são de origem indígena. E aí mistura realmente da cultura dos portugueses e de africanos também. Sempre aqui, em uma das nossas aulas, eu já falei para você, que os indígenas, os portugueses e africanos, eles contribuíram para a formação do povo brasileiro? Pois é, então, né, a cultura do nosso país iria, certamente, corporal do nosso país. É por isso que as lindas, embora a maioria deles são de origem indígena, elas também são de origem indígena. Portugueses e africanos. Então, crianças, com o tempo, as lindas, elas são adaptadas para o costume de cada região. Então, por exemplo, a linda do saci-fererê, por exemplo, ela pode ser contada de uma forma diferente de uma região para outra. Embora as características principais da linda sejam mantidas, tá? Como a característica da personalidade do saci-fererê, de como ele se veste, das características físicas dele. Então, aqui na nossa cultura brasileira, a gente vai ter diversas lindas. Como a cultura, o boi-tacá, a vitória-reja. Eu vou contar para vocês uma das lindas brasileiras, que é a linda saci-fererê. Esse saci-fererê, que é chapéu de um brilho, estava profundo com a profundidade. Nesse livro aqui, dois chapéus de um brilho. Pois é, se você ainda não conhece essa história, essa linda, você vai conhecer agora, que ainda vou te mostrar. Certo? Lembrando que, por se tratar de uma linda, como eu disse para vocês, ela sofre adaptações de uma região para a outra. Ela sofre adaptações de uma geração para a outra, de uma maneira de contar. Porque ela é, sim, de tradição oral. Né? É um texto, é um tipo de texto, um tipo de história que é contada oralmente, de família para família. Então, a linda, o jeito como eu vou contar para vocês, a linda, pode ser que você escute em outro lugar, sendo contada por outras pessoas, de outra forma, com outros elementos. Tá? Mas não se preocupe, que a essência dessa linda vai ser a mesma em qualquer lugar. Então, vou mostrar agora aqui para vocês, a linda do Sassi Ferreri. Como eu falei para vocês, essa é uma linda do folclore brasileiro. O Sassi Ferreri faz parte do Sassi Ferreri. O Sassi Ferreri faz parte do Sassi Ferreri. E vivem a proliritualidade, quando o brin shiurti. O si das brinhas provocam um novo confusão. Se divertimos, também pelo animal, agarrando suas termas esticadas. e o condom brindas em desembalagens corridas pelo canto. Na cozinha, esconde os objetos. A cozinheira fica tão maluca que até exce a comida que acaba filmando no fogo. A unha gosta de dar noz nas roupas penduradas no naral, como gosta quando prendem dentro de uma garrafa. Então, a gente viu aqui a história da unha em gavu, para se perderia uma versão que está linda. Vimos aí que o Papo Durerê, ele é aquele personagem fotógrafo que é muito brincalhão, ele gosta de pregar brincadeiras, lindas ali nas pessoas, né? Mas ele vê que é uma linda, gosta de fazer noz nas roupas. Então, ele é um personagem travesso, gosta muito de fazer noz nas roupas. Uma das características mais marcantes é o uso do chapéu vermelho, do bordo vermelho. E ele anda com uma perna só. Manda um cachimbo também. Agora, com isso, a gente vai e está aqui com algumas características desse paci pererê, desse personagem fotógrafo. Então, pega isso, também, para acompanhar a escrita de algumas características desse personagem. Então, vamos falando aqui as características físicas desse personagem. O que é que a gente logo identifica? É um personagem negro, né? Ele tem a pele negra. É um personagem que tem uma perna só. Olha. Ele usa do meu medo. Por isso que o chapéu vermelho desse que ele se parece com ela, por causa dessa característica. Ele é travesso. A gente vê uma linda que ele gosta de aprontar molecagem. Gosta de fazer molecagem para uma cozinha, fazendo a cozinheira queimar comida. Ele gosta de aprontar, fazer um tubão de galinhoeiro. Então, ele é prazer. Ele é brincalhão. Gosta de fazer brincadeiras, refletas, com os animais, com as pessoas. Então, essas são as características do personagem da Ciccadere. Quero que você tenha conseguido acompanhar a escrita dentro de característica. Certo? Agora, crianças, se vocês já conheceram, já viram as características desse personagem, eu quero te convidar a confeccionar o personagem da Ciccadere com a dobradura de papel. Vamos lá? Pra isso, você vai precisar de uma folha de aqui. Então, pega aí uma folha, porque a gente vai confeccionar juntinho esse personagem. Então, crianças, pra gente fazer a dobradura, vamos precisar de uma folha de papel físico, tá? Se você não tiver aí uma folha de papel físico, você pode usar uma folha de papel físico, mas o ideal é uma folha de papel físico, pra que depois você consiga pintar, fazer o desenho do rosto desse papel físico. Certo? O primeiro passo é você pegar aqui, ó, com a ponta, na segunda ponta dessa folha de papel físico, e trazer aqui, ó, para o... Você vai pegar aqui, essa ponta do lado, direto, tá? E vai trazê-la aqui para o lado esquerdo. Assim, ó, como eu estou fazendo. Peguei essa parte aqui, essa ponta superior da folha, e vou trazê-la para cá. Eu vou vir aqui com a mão, ó, marcando essa dobradura, tá? Para que ela fique com o formato de um triângulo. Olha, olha o formato do triângulo que a gente viu lá na aula de matemática, tá vendo? Aqui, que eu vou fazer agora, restou essa parte aqui da folha, e olha, tem o formato de um... retângulo. Então, a gente vai recortar essa parte que tem o formato de um retângulo. Certo? vou recortar, e a gente só vai manter a parte do triângulo. Então, eu vou pegar o retângulo e vou reservar aqui para outra dobradura que eu possa fazer. E agora, eu só vou usar essa parte aqui do triângulo. eu vou abrir e vou ver se agora eu tenho um quadrado, um quadrado perfeito por todos os lados. Tem a próxima da gente aqui mesmo também. É um quadrado. e agora aqui, a gente volta para esse formato singular. Eu vou trazer essa folha aqui para essa posição, tá? Aqui, como você observa, e eu vou pegar essa ponta do lado esquerdo e vou trazer para o centro. veja que quando você abriu aqui essa folha, você vê que tem uma linha, uma marcação. Não é isso? Então, você vai pegar essa ponta daqui da folha do lado esquerdo e vai trazer a sexta linha que está marcada aí pela dobradura que você fez lá no começo. Certo? Para fazer esse do lado exposto e vai, ó, vim passando a mão para ficar bem dobrado. Faça isso do lado direito também. Pegue a ponta e traga aqui, ó, para o centro, para onde tem essa linha que você marcou lá no início. Faça aqui a mão e volta para ficar bem dobrado. E vai ficar assim, tá vendo? um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui. Olha, a gente já vê três triângulos. Agora, crianças, eu vou vir aqui, ó, nessa parte superior que a gente acabou de dobrar e vou dobrar aqui para o lado. Olha, como é que você vai fazer? Chegue aqui do lado direito e deixa essa leve dobrada na ponta desse triângulo. Aqui, ó. Tem visto? Olha o que a gente tem aqui sua dobradura do Sancho Pererê. Aqui, você vai desenhar o rosto desse personagem. Aqui, o gorro dele. O gorro dele ficou vermelho, então, você vai pintar de vermelho. E a pele dele era que ficou era uma pele negra, não é isso? Então, você vai usar aí um lápis de cor para representar essa tonalidade. Então, eu já venho aqui com a canetinha para fazer o desenho aqui do rosto desse personagem. Vou fazer os olhos. Você vai fazer isso na sua casa do jeito que você quiser. É certo? Aqui, eu só quero ilustrar para você como é que você pode estar representando aí o rosto desse personagem. Fato de olhos, fato da boca. E aí, você usa um lápis de cor, pode ser um lápis de liceira, um lápis de cor, que vem aqui pintando. Então, vai ficar bem bonito. Não esquece que o gol é vermelho. Então, você vai um lápis vermelho para pintar o burro. Tá? Deixa bem pintado. E aí, ele vai ficar assim. Tô vendo? Espero que você consiga reproduzir aí essa dobradura em casa, consiga pintar ela, deixar ela bem colorida, bem bonita. Tá certo? Agora, a gente vai criar um salve e nos pedindo. Nos encontramos na próxima aula. Beijo! Tchau! 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 Tchau!